Muito bem, olá! Seja muito bem-vinda a mais um dia de manutenção do teu aparelho. Muito bem, muito bem. Deixa eu dar uma olhada, você pode abrir tua boca? Isso, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui a arcada de baixo e a de cima. Certo, muito bem. Como que tá tudo bem, tudo normal, hein? Ou você tem alguma queixa, alguma coisa pra me falar? Tá tudo bem, né? Tá, então vamos lá. Eu vou fazer o procedimento de sempre, tá? Deixa eu começar aplicando aqui um jatinho na célula da sua arcada, tá? Deixa eu dar uma enxaguada na tua arcada, abre bem. Ok. Isso. Agora, cospe aqui. Isso. Deixa eu enxugar pra você aqui tua boca. Ótimo. Muito bem. Muito bem. Bom, vamos lá. Abre bem a boca que eu vou tirar esse ferrinho, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu enxugar aqui. Você sentiu que apertou muito da última vez que eu fiz a manutenção? Atenção. Um pouco? Uhum. É. Me incomoda mesmo, né? Normal. A gente tem que apertar bastante, que senão vai demorar muito tempo. Pra gente deixar seus dentes alinhados, tá? Isso, pronto. Isso. Debaixo já foi removido. Vamos remover o ferrinho de cima. Olha, seus dentes estão ficando bem alinhados, viu? Você percebeu? Abre bem a boca. Você percebeu? Tá bem alinhadinho já. Acho que daqui uns dois meses a gente consegue retirar seu aparelho já, tá? Uhum. Pronto. Pronto. Retiramos o ferrinho de cima também. Deixa eu ver. Eu vou aplicar mais uma aguinha pra dar uma enxaguadinha, tá? Que serve bastante sujeirinha, tá bom? Vamos lá. Agora, cospe. Isso. Deixa eu ver. Você tá fazendo bem a limpeza dos seus dentes, como eu recomendei. Tá passando o fio dental certinho. É porque tem algumas sujeirinhas, tem restinhos de comida entre os seus dentes aqui da frente. Deixa eu ver lá no fundo. É. Tem que caprichar mais na higienização, tá? Eu vou pegar aqui o fio dental. Pra remover essa sujeirinha, que não é bom a gente fazer a manutenção do aparelho por cima dessa sujeirinha, tá? Deixa eu pegar aqui. Abre bem. Deixa eu só passar aqui embaixo, onde tem uma sujeirinha, restinhos de comida aqui, tá? Tenta caprichar mais, tá? Tenta caprichar mais, tá? Na higienização, tá? Deixa eu ver em cima. Deixa eu vir aqui em cima. Aqui em cima também. Abre bem. Deixa eu enxergar de novo, tá? Cospe, muito bem. Só tenta que fechar mais na higienização, tá? Mas olha, seus dentes estão ficando bem alinhados, viu? Tá muito bem alinhado, porque eu acredito que no máximo com três meses a gente consegue remover seu aparelho. Vou pegar aqui a tabelinha de cores pra você escolher qual cor você quer pôr no seu aparelho, tá? E aqui ó, qual cor você quer? Um lilás, tá? Muito bem, lilás, essa cor é muito bonita, é lilás, viu? É linda. Vamos lá, vou colocar o ferrinho agora, tá? Aí a gente aperta ele e por último a gente coloca as borrachinhas da cor lilás que você escolher, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui o ferrinho. Então, vou apertar ele aqui, tá? Primeiro nessa arcada de cima, deixa eu apertar aqui. Se apertar demais, você me avisa, tá? A gente aperta bem, mas também não exageradamente. Isso, agora deixa eu apertar aqui do outro lado. Aqui. Isso, deixa eu apertar as borrachinhas da cor lilás. Isso. Deixa eu apertar as borrachinhas da cor lilás. 近amente. Vamos lá, deixa eu apertar aqui do outro lado. Pronto, muito bem. Ótimo, agora vamos fazer a arcada de baixo, tá? Deixa eu pegar aqui o aramezinho. Pronto, deixa eu apertar aqui. Pronto, deixa eu pegar aqui do outro lado. Isso, apertou muito, tá tranquilo assim. Deixa eu colocar as borrachinhas. Pronto, deixa eu pegar aqui. E esses dentes da frente, seus? Estão se alinhando bem rápido, viu? Eu tô gostando de ver, tá se alinhando. Tá alinhando bem rápido. Isso. Muito bem. Muito bem. Pronto. Também. Muito bem, deixa eu ver. Isso, tá ótimo. Prontinho, a manutenção já está feita. Você está notando alguma machucada? Está machucando bastante aqui nos lábios de baixo? Tá, eu estou vendo que... Deixa eu ver. Estou vendo que seus lábios aqui por dentro estão bem machucadinhos. Eu vou te dar um gelzinho. Para você sempre deixar esse gelzinho aqui embaixo, onde ficam as pedrinhas, aí elas evitam que machuca. Ó, esse gelzinho aqui dentro, ele é bem macio, ele vai evitar que as pedrinhas entrem em contato com o seu lábio, tá? Então, eu vou descer aqui para você. Olha, é um gelzinho. Ele é bem macio, ele vai evitar que as pedrinhas apertem seu lábio inferior, que aí evita machucar. Você pode, eu vou te dar mais, tá? Aí, toda vez que você sentir que está machucando, você pode colocar ele aqui embaixo para dormir também, tá? Pode pôr, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui para o lado. Coloca ali e aqui, ó. Isso, aqui assim. Isso, aí, agora pode fechar a boca. Tá sentindo? Ele é bem gostoso, né? Tá, eu vou te dar também... Deixa eu pegar aqui. Eu vou te dar... Uma ajuda com o seu fio dental, tá? Ó, isso daqui, ó, é para você passar fio dental, olha. É tipo uma agulha, você vai passar o fio dental aqui dentro. E esse daqui você vai passar assim, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Assim. Entra o seu aparelho. E aí, você puxa aqui para o lado, aqui dessa parte. Tá olhando no espelhinho que eu te dei? Aí, você puxa por aqui, ó. E aí, você faz esse movimento de ir e voltar. Que vai estar o fio dental passando, tá? Como eu percebi que você está com uma dificuldade de passar fio dental nos seus dentes por conta do aparelho. Esse daqui vai te ajudar bastante. Aí, eu vou te dar ele de presente, tá? Entendeu como passa, né? Só colocar o fio dental aqui por dentro. E aí, você... É dois, tá? Tem outro aqui, ó. Peraí, deixa eu segurar assim. Tem outro aqui dentro. Ó. Ó, são dois. Olha. Então, aqui você passa o fio dental nesse. E depois passa nesse. Aí, esse daqui você vai colocar assim, olha. Aqui por dentro do aparelho. Deixa eu apertar. E esse outro aqui você vai puxar pra cá. Aí, com o fio dental nos dois, você vai fazer assim, esse movimento. De vai e vem. Dente por dente, tá? Você faz aqui desse lado, depois aqui faz esse outro, dente por dente. E isso aqui vai auxiliar muito pra você fazer a limpeza dos seus dentes com o fio dental. Porque eu vi que você tá com uma dificuldade por causa do aparelho, é normal. É normal essa dificuldade, tá? Muitas pessoas têm dificuldade de passar o fio dental com o aparelho. Então, esse aqui, com o gelzinho e com o suporte de fio dental, eu vou te dar, tá? Deixa eu parar aí. Ó, pode segurar. Isso. Pronto. Agora sim. Então, você aprendeu certinho como passar o fio dental com esse suporte, né? E o gelzinho também. Quando for dormir, pode colocar. Ótimo. Ótimo. Também, então. Deixa eu ver. Tudo certinho. No demais, tá muito bem, tá? O seu tratamento dentário tá indo muito bem. E muito rápido. Eu tô muito feliz com isso. É, tá ótimo. Tá ficando bem alinhadinho. Isso. Prontinho. Tem alguma dúvida que você queira me relatar? Não? Então, tá bom. Já tá liberada, tá? Tá bom. Até o mês que vem, tá? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.